Um jovem foi preso ao tentar roubar um celular que estava dentro de uma residência aqui em Teresina. Ele é conhecido como pulador de telhado. Não é um gato não, é o pulador de telhado que você confere agora com o nosso repórter Francisco Filho. Confira! Onde você pode adiantar o que foi que aconteceu? Ele invadiu uma residência lá para furtar um celular. No Buenos Aires, lá no Buenos Aires, nas proximidades do cemitério. Aí o dono da residência chamava a polícia? Não, ele quando ele foi, ele invadiu, furtou e saiu correndo. A população pegou mesmo e segurou e chamaram a polícia para a gente fazer a condição. Tá aí, mais um que tenta entrar numa casa, né pastor? Me arruma aqui direitinho. Tá aí, os policiais no nome do batalhão fazendo um bom serviço, tentando entrar naquela residência lá no Buenos Aires. Não deu certo. Sorte para a sociedade. Esse rapaz está... Como é que é, Marinha? Ele saiu aqui, ó, na tumba, viu? Não querendo falar com ninguém, mas aí o Cabo Francinalto falou tudo. Por sócio também dele, tinha um policial apaisando, estava de folga, conseguiu controlá-lo e evitar maiores problemas com esse rapaz. Bairro Buenos Aires, Zona Norte, Telezina, tentando entrar na residência para fazer furtos. Mas a polícia foi mais ágil, juntamente com a população que o agarrou e evitou, de certa forma, maiores danos contra esse rapaz. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.